Ô irmãos, olha, décima etapa, já quase tudo concluído, glória a Deus, ó lá, em nome do Senhor Jesus, já tudo feitinho, esse colchão tá aqui porque eu dormi aqui, trabalhei até as duas da manhã aqui e já dormi pra sete horas, irmão, chegando, a gente continuar, olha que beleza, ó, glória a Deus, louvado seja Deus, hein, daqui um pouquinho está pronta pra domingo, mas fazer os cultos, olha, olha que coisa linda, louvado seja Deus, Deus é muito bom, né, irmãos? Glória a Deus, Deus é bom demais, as irmãs vieram ali pra limpeza, pra nos ajudar, né, glória a Deus. Olha os banquinhos aqui do fundo, quem vê congregado aqui do fundo vai ter uma visão bonita, olha que lindo, olha, olha essa visão, glória a Deus. Olha que maravilha, vamos, aqui é a parte que nós estamos fazendo de salinha de reunião, sala de reunião, vamos, aqui é a reunião dos anciões e aqui é a parte que nós vamos colocar os arquivos, atas de reunião e etc e tal, glória a Deus. Que maravilha, que Deus é bom. Aqui os nossos irmãos estão finalizando esta parte aqui, ó, irmão, o Zé pregador mesmo, porteiro que prega muito, olha o cooperador aqui. Oi, Glória. Eita, onde nem? Aqui os nossos queridos irmãos fazendo um tampume, daqui a pouco eu já vou vir com a tinta pintando, essa parte aqui vai ser do lado dos irmãos, né, e aqui do lado das irmãs, glória a Deus. Tampumezinho certinho aqui, glória a Deus. E a nossa cozinha, vamos fazer o lanche para a irmandade, a comida, os irmãos já deram um jeitinho aqui, ó, olha que beleza que ficou. Louvado seja Deus, Deus é bom demais, graças a Deus, né, irmãos? Santo é Deus. O trabalho foi muito, mas Deus nos abençoou, graças a Deus. Olha lá. Olha lá. the Obrigado.